Olá pessoal, eu estou aqui com a Ivani Guerra, que é uma batalhadora. Guerra está no nome aqui, está dizendo o seguinte, organizadora do Bazar Arte, Sabor e Afins. E já tem data para o próximo. Quando é que vai acontecer o próximo Bazar Arte, Sabor e Afins? Quando é que vai ser? Boa tarde, pessoal. A segunda edição do Bazar Sabor Arte e Afins vai ser dia 15 do 4, das 11 às 18 horas. Vamos ver o Zé Rosafá, na Rua das Gestas, com a Santo Amazo. Depois, vamos marcar o Dia das Mães, mas a princípio, esse 15 do 4 seria a segunda edição. 15 de abril, então é a segunda edição. É, 15 do 4. Eu aguardo vocês lá para essa segunda edição. Já está feito o convite, repete, para o cliente, é lá no... Então, é a segunda edição do Bazar Arte, Sabor e Afins, das 11 às 18 horas, no Zé Rosafá, na Rua das Gestas, com a Rua Santo Amazo. Ah, é um buffet que fica ali na esquina, tá certo. Isso, é um buffet do Zé Rosafá, tá? Tá certo. Aguardamos todos vocês. E o pessoal quer participar e quer te procurar, fala com você. Se quiser me procurar, é 99757-6552, tá? Meu nome é Ivani, eu sou uma das três organizadoras, junto com a Sheila e a Ana. Valeu. Estou contando com vocês, tá bom? Obrigada, París. Um grande beijo. Um grande beijo. Valeu.